O Pato Basquete foi até o Centro de Formação Olímpica para enfrentar o Fortaleza Basquete Cearense. O Fortaleza começou melhor e abriu 11 a 0 no começo do jogo. Finalizou o primeiro quarto com vantagem de 23 a 15. No segundo período, a equipe cearense viu o Pato crescer e encostar no placar. Mesmo assim, saiu com a vantagem por 35 a 32. No terceiro quarto, o Pato foi buscar a virada e conseguiu ampliar a vantagem, indo para o último quarto vencendo por 61 a 55. No último quarto, então, o dono da casa encostou novamente no placar, ficando a uma bola do empate, mas não deu certo. O Pato teve lances livres, converteu e nos últimos segundos o Fortaleza errou o arremesso e o Pato ampliou a vantagem no rebote e venceu por 84 a 78. Bolívar do Pato Basquete foi o destaque, com 19 pontos. O Pato entra em quadra novamente amanhã, às 19h30, para mais um jogo fora de casa. Será contra a Unifacisa.